Fala galera, beleza? Passando rapidinho pra informar pra vocês que tem atualização do Playstation 5 Chegando amanhã, vai trazer o Discord, finalmente o Discord para o Playstation 5 Suporte a VRR e 1440p, recursos sociais e experiência de usuários adicionais Olha só, blog do Playstation, hein? Entre no chat do Discord no Playstation 5 Por enquanto, Playstation 5, tá? Qualquer dúvida, Twitter da Sony fica à disposição de vocês O Discord já vai estar disponível, você vai conectar sua continha lá com o Discord e a Playstation Network Vai poder usar o chat de voz diretamente do programa Compartilhamento de tela com os perfis dos seus amigos vai estar disponível Além disso, vai ter ícones pra entrar na partida em grupo, novos blocos de amigos E enviar capturas manualmente para o Playstation app Pra você compartilhar nas redes sociais se não quiser fazer diretamente do console O que já é bem fácil, né? Diga-se de passagem Tem o suporte a VRR se você tem TV compatível para isso, né? Melhoria na biblioteca de jogos Configurações pré-definidas de jogos para sessões multiplayer Facilidade na migração de dados salvos do Playstation 4 para o Playstation 5, né? Que tem sido aí um calcanhar de Aquiles na galera do Playstation Vai ter toda uma tela, um gerenciador próprio pra isso Pra você fazer fora dos jogos Melhoria no leitor de tela E a atualização do DualSense Já procura aquele seu cabinho lá Que a gente nunca lembra onde tá, né? Já pra fazer Discord Chega amanhã para o Playstation 5, galera Eu sei que vocês estavam perguntando todos os dias aí Chega amanhã, dia 9 de março Legal, né, cara? É bacana, é um avanço Demorou também pra chegar no Xbox, tá? E com certeza deve chegar o Playstation 4 em breve Aí tudo depende da Sony e da atualização de recursos do console Se até o Playstation 3 tem recebido atualização de firmware Então acredito que o Playstation 4 já receba logo, logo Fechou? É essa notícia, galera Tamo junto Like, compartilha E se inscreva no canal Fui! E se inscreva no canal